Hi ha ma, esse é o Em Dupla Com Consulta, eu sou o Lucas Leite, eu sou a Fernanda Manhota e esse é o EDCC. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um país que o Trump adora citar em seus discursos, principalmente no período eleitoral, ele falou com uma certa frequência. Talvez você se lembre daquele discurso que fala China. China, 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 you know, China. Então nesse momento você já entendeu que nós vamos falar do Chongguo, aquele país que fica lá na Ásia e que tem chamado muita atenção pelo crescimento econômico e pelo protagonismo político, tanto na sua região como no resto do sistema internacional. Então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a China, fica com a gente. Essa é a oportunidade que você tem para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e para curtir a gente nas nossas redes sociais pessoais e também na nossa rede social aqui do canal. Para você entender um pouco mais sobre a China, nós escolhemos quatro pontos essenciais. Bom, o primeiro deles, que você precisa conhecer, é o One China Policy, a ideia da China única. Em segundo lugar, a ideia do desenvolvimento pacífico, o nome que se dá a política externa. Em terceiro lugar, a ideia do One Belt, One Road Strategy. E em quarto lugar, a ideia do Made in China 2025. O primeiro dos nossos tópicos, chamado de One China Policy, é um dos elementos que mais define o tipo de comportamento internacional que a China adota desde os anos 40, quando aconteceu a Revolução Chinesa, a Revolução Maoísta, como as pessoas costumam se referir. Essa China que a gente está acostumado hoje a conhecer, ela é uma China que só surgiu nesse período. Antes dela, vigorava um outro regime, com outras características e que defendia princípios muito distintos. No período em que houve a ruptura entre esse antigo regime do Chiang Kai-shek em relação ao Mao Tse-Tung, o Chiang Kai-shek, que era do Partido Nacionalista, se refugiou no que hoje é a região de Taiwan. Ele era, inclusive, o aliado americano. Os americanos apoiaram ele durante um tempão. E o Mao Tse-Tung se estabeleceu lá em Beijing e tentou garantir que, a partir de então, a China fosse reconhecida, legítima, apenas como tendo a fonte de poder que derivava do seu comando. Então, do comando de Beijing. A One China Policy é a política do governo chinês que, desde então, defende a ideia de que só existe uma China legítima. A China regulada por Beijing. No caso especificamente de Taiwan, a Constituição é bem clara e assume que qualquer país que quiser manter um relacionamento estreito com a China, fazer negócios, estabelecer um diálogo político e diplomático, precisa necessariamente reconhecer a legitimidade exclusiva de Beijing. Então, não pode manter relacionamento equivalente com Beijing ou com Taiwan, por exemplo. E, quando isso acontece, a China de Beijing entende que houve uma violação à sua soberania e, inclusive, à sua integridade territorial. O segundo ponto é o do desenvolvimento pacífico, que começa com o continental em 2004. Na verdade, já existiam conversas relacionadas a como a China deveria criar sua política externa antes disso. Mas, em 2004, o termo desenvolvimento pacífico começa a ser aplicado em torno da ideia de uma política externa chinesa. O ponto principal, a questão principal, gira em torno da necessidade de mostrar que a China não vai ser uma ameaça aos seus vizinhos e aos Estados Unidos. Ou seja, a ascensão econômica, política e militar da China vai ser acompanhada também de um processo multilateral, de respeito aos seus vizinhos, aos seus aliados, aos demais Estados, sem, portanto, gerar nenhum tipo de apreensão pelos demais atores. Eu falei pra vocês que o termo foi a partir de 2004. Mas, antes disso, o termo que era usado era ascensão pacífica. Por que o termo mudou? Porque a ascensão, em inglês, nesse sentido, traz a palavra rise. E a palavra rise, geralmente, vem carregada de uma conotação um pouco mais assertiva. Ou seja, a China teria assumido com a palavra rise que ela, de fato, estaria disposta a buscar a hegemonia ou ser mais assertiva em torno dos seus vizinhos, especialmente na região do Mar da China. Eles buscaram criar uma nova narrativa, a do desenvolvimento pacífico. A lógica de que o seu desenvolvimento não trará nada de ruim aos demais, de que ele está concentrado em aumentar seu próprio poder, mas também no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, de incrementar o próprio comércio internacional e de seguir as regras e as normas do sistema internacional. Em relação aos Estados Unidos, talvez eles sejam um ator mais interessado na ascensão ou no desenvolvimento pacífico da China. Porque a China é apontada como um país que possa fazer o melhor equilíbrio de poder ou recriar uma balança de poder com esses americanos. Então, eles mesmos, desde o governo mais ou menos do George Bush e até o governo Obama, até o final do governo Obama, assumiram que realmente a China poderia ser considerada um parceiro responsável. Ou seja, a China que eles viam, a China que criava essa parceria com os Estados Unidos de gerar uma ordem internacional mais pacífica, de buscar seguir o multilateralismo, de respeitar as instituições, seria uma China, de fato, de acordo com aquilo que já pré-estabelecido, que não buscava romper com a lógica vigente, que não era um Estado revisionista, portanto, que não quebraria o status quo. E aí, nós chegamos no governo Trump. Vocês sabem muito bem que China é um assunto extremamente comentado, extremamente discutido pelo presidente Donald Trump. Isso desde as eleições. Durante muito tempo, ele apontou que a China teria sido responsável por um déficit enorme do país, o que é verdade, convenhamos. Porém, ele não leva em conta que essa interdependência entre os países impossibilita ter qualquer tipo de reação tão negativa da parte dele. Nesse aspecto, o que nós podemos apontar é que o governo Trump, ao invés de sentar e negociar com os chineses, tem preferido a confrontação. O resultado disso é uma série de medidas que tem colocado tarifas muito mais altas para os produtos chineses. Nesse sentido, a resposta chinesa vem do mesmo jeito. Agora, a China colocou uma série de barreiras tarifárias também para os produtos americanos. Nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado disso, mas na prática, todos perdem. É fato que a China conseguiu muitos avanços nesse sentido, com seus vizinhos, com parceiros importantes, com o Brasil, a relação do BRICS, por exemplo, com os Estados Unidos até certo ponto. Porém, a gente tem que se perguntar, será que isso aconteceu em todos os aspectos? Por exemplo, a criação de ilhas no mar da China, a questão da sua relação com o Japão, a relação de conflito que ela tem dentro do seu próprio território com grupos marginalizados e ainda tem a questão do desenvolvimento militar. A China hoje tem uma boa parte do seu PIB investida em defesa, nas suas forças armadas. E se nós pegarmos a comparação com os demais países, a China, que ocupava um lugar muito atrás dos Estados Unidos, hoje já tem se aproximado. Claro, ainda muito distante. Mas isso tem cada vez diminuído ao longo dos anos. Além de tudo, temos a questão da dependência econômica também. Se nós olharmos como a China se relaciona com seus parceiros ali no sudeste da Ásia, na África e na América Latina, o Brasil, inclusive, eles têm uma relação de dependência muito grande, tanto da compra de vários produtos que eles exportam, quanto também de investimentos. Ou seja, até que ponto essa relação com a China tem sido positiva para todos? Ou mais para os próprios chineses? Tem um debate que se faz quando se compara a relação dos Estados Unidos com esses países, da China com esses países. Tem um texto na literatura especializada que faz uma brincadeira. Diz que os Estados Unidos até hoje operavam pelo dogmatismo de Washington. Ou seja, se quer fazer negócio com os Estados Unidos, tem que seguir uma série de regras, tem que valorizar determinados princípios. E essa é a moeda de troca. Os chineses, diz esse texto, eles operam pelo pragmatismo de Beijing. Ou seja, os custos, as cobranças, as imposições são muito baixas. E isso facilita o estabelecimento de negócios. Mas, em algum momento, a conta chega. E é isso que agora a gente está discutindo. Qual é o preço da parceria com a China? O terceiro ponto é o One Belt, One Road, também chamado de The Belt and Road Initiative. Essa iniciativa foi proposta pelo presidente Xi Jinping em 2013. E o foco dela é criar um grande cinturão de desenvolvimento e infraestrutura na Ásia, na África e parte da Europa. Ela é baseada, vocês devem ter percebido, na ideia da rota da seda antiga que existia na China entre os comerciantes do Oriente Médio, chineses e europeus. A lógica é um pouco parecida. É reconectar, de fato, o Pacífico até o Atlântico e também o Oceano Índico. Ou seja, uma nova rota marítima que agora focaria também no Oceano Índico para conectar diretamente com a África, que seria conectada principalmente por portos no Paquistão e também passando por toda a Ásia e chegando à Europa, uma série de rodovias e ferrovias conectando todos esses países. Inclusive, você pode acompanhar o desenho do Belt and Road Initiative aqui. Tcharam! Esse projeto de integração enorme, quase megalomania, se der certo, vai juntar cerca de 65% da população mundial e aproximadamente um terço de todo o PIB. Além disso, são previstos em torno de 100 bilhões em investimentos, 100 bilhões de dólares, e mais ou menos de um terço a metade desse investimento viria da China. 40% desse valor vai ser focado em um fundo de investimento para infraestrutura, enquanto 60% vai ser na criação de um banco. Esse banco é chamado de Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Ele vai ser, na verdade, um grande fundo regional para esse investimento, para além daqueles 40 bilhões. Ou seja, ele vai ter em torno de 50 a 60 bilhões de dólares só para financiamento e crédito mais barato para todos esses países. Vejam bem, há uma competição, portanto, aqui de investimento por meio de crédito chinês e desses países como um todo, em relação ao Banco Mundial. Ou seja, vai lidar com pobreza, vai lidar com a falta de capacidade de vários países em investir conjuntamente. Inclusive, ela precisa de garantias. Mas essas garantias não vão vir só da China. Vários desses parceiros vão assinar com a China essas garantias que são bilaterais. Ou seja, uma série de acordos que vai permitir com que haja uma segurança jurídica e econômica para que tudo possa ocorrer da melhor forma. Então, essa iniciativa, alguns autores, alguns pesquisadores estão falando que ela vai poder, inclusive, remodelar todo o comércio global. Imagina só, toda a Ásia, Europa e África conectadas por uma série de iniciativas de investimento em infraestrutura. Isso é muito positivo. Isso vai, com certeza, aumentar o investimento que existe nessas regiões, mas, principalmente, se der tudo certo, o desenvolvimento de regiões geralmente periféricas e marginalizadas do sistema internacional. O desafio de muitos desses países vai ser lidar com essa pressão econômica chinesa que vai poder resultar, eventualmente, em um déficit público muito grande, uma dependência cada vez maior de um parceiro enorme e, talvez, até de uma pressão inflacionária. Ou seja, os ganhos podem ser muito grandes, um desenvolvimento pode ser enorme, mas os riscos também econômicos não são desprezíveis. E o quarto ponto que você precisa conhecer para saber um pouco mais sobre a China contemporânea tem a ver com a estratégia Made in China 2025, que foi estabelecida em 2015 e que vai vencer 10 anos depois. Esse plano tem como objetivo principal transformar a China em uma potência industrial e tecnológica. Foi muito inspirado, inclusive, na ideia de indústria 4.0 que surgiu na Alemanha e que agora já é tema do momento. Todo mundo está falando sobre isso. Isso tem a ver com uma ideia de romper com aquela reputação que, muitas vezes, nós atribuímos aos produtos chineses. Então, a ideia de que o produto chinês é de baixa qualidade ou que a mão de obra chinesa é subqualificada, enfim. Não é o caso. Os chineses agora estão ingressando num novo momento do seu processo de desenvolvimento econômico. Eles estão interessados em competir em áreas absolutamente sofisticadas. Vocês vão poder notar, porque a gente vai disponibilizar aqui para vocês, em algum lugar, quais são as áreas consideradas mais importantes dentro desse projeto da Made in China 2025. Aqui a gente está falando de coisas bastante interessantes, como, por exemplo, o setor de telecomunicações. A gente está falando também do setor de inteligência artificial, do setor aéreo espacial. Em geral, os chineses têm feito isso por meio do conceito de transferência de tecnologia. E ela acontece por duas formas principais. Primeiro, por regulamentação. Ou seja, para que alguém invista ou instale suas empresas na China, é muito importante que essa empresa estrangeira se associe a capital local e, portanto, crie um parceiro chinês, que vai absorver, claro, todo o processo que envolve pesquisa, desenvolvimento e desenvolvimento de tecnologia de uma forma geral. Então, para entrar no mercado chinês, essa associação entre o capital estrangeiro e o capital local acaba sendo um requerimento. E isso limita as empresas que simplesmente gostariam de ir para lá e dá às empresas chinesas a oportunidade de, sem ter investido necessariamente naquele processo de pesquisa e desenvolvimento, se beneficiar dos mesmos resultados. E também a questão da transferência de tecnologia acontece por uma segunda via, que é a ideia de aquisição de empresas estrangeiras em setores tecnológicos. A China tem feito isso sistematicamente em vários lugares e isso dá à China também condição de implementar essa estratégia que eles, então, definiram como tão importante. E é precisamente porque o Made in China 2025 se baseia nessa ideia de transferência de tecnologia e se apropria desses mecanismos para executar a estratégia que os Estados Unidos e outros países têm denunciado tanto a China em relação ao roubo de propriedade intelectual, em relação a essa questão de patentes, por exemplo. E daí deriva não só aquela questão da guerra comercial, da guerra cambial, das tarifas, mas também uma nova gama de acusações no âmbito dos investimentos que acometem hoje a relação entre os países mais importantes do sistema. Não se esqueça de alguns dados importantes. Primeiro, a China é o país que hoje já produz o maior número de PHDs do mundo. E, além disso, a China desenvolveu lá no seu país a sua própria versão do Vale do Silício, uma cidade que foi inspirada na cidade americana, na região americana do Vale do Silício e que hoje já tem sido pioneira em vários segmentos, em vários setores bem importantes. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo da China. Se foi o caso, curte aqui o nosso canal, se inscreve nele, chama os seus colegas para curtir também, vai nas redes sociais, curte, comenta, manda suas dúvidas. Lembrando, hashtag DCC Responde. Você pode mandar todas as suas dúvidas, suas questões sobre esse próprio vídeo, sobre a temática ou sobre o que mais você quiser perguntar para a gente. Então a gente espera que você curta a gente nas redes sociais, curta esse vídeo, se inscreva e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Zai-chan! Zai-chan! A gente olha para lá, às vezes. É, a gente está ao ponto. Então eu estou ouvindo aqui no ponto. Produção? Alô, produção? Pode isso, produção? Aquecimento. Cordas vocais. Não, isso não é cordas vocais. Parece igual o Rei Leão. Aum, 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 aum. Bacana. Aum, aum. Bacana.